Abertura 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 da corrida eu vou descer ao ar no passado não me achar na balada de viver eu não me analisa eu assisto eu acho que eu não me hei é é é eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É tudo mais, é tudo mais. É tudo mais, é tudo mais. É tudo mais, é tudo mais. É tudo mais, é tudo mais.